Alô galera do APM, minha galerinha preferida, sempre com os playback roxido. Alô Recife, Paraíba, Dona Solidade, cadê você? O meu grande amor, enchia meus olhos de amor e desejos. Adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor, sabia entender todos meus sentimentos. Via os meus pensamentos, nos momentos de dor. O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo. E eu me atirando sem medo no fogo, daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor, também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo. Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Talvez esse cara, por simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Irão, suba, sobral. O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo. E eu me atirando sem medo no fogo, daquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor, também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo. Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Talvez esse cara, por simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou. Pra nunca mais voltar. Outra paixão, teu sorriso tocou. E fez nossa história mudar. Talvez esse cara, por simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Maracanauje, Eressate. Conjunto, Marechal Rondon. E os diaxá, diaxá em xixi. Valeu galera do Conjunto Ceará também. E em Ibaú, Pirambu. E comerei um beijo. E é o gato. Obrigado.